Olá, meus amores! Vamos à nossa aula de Geografia! Tudo bem com vocês? Eu sei que tá tudo ótimo, né? Vamos, então. Muita atenção na aula de hoje, hein? E hoje nós vamos fazer uma revisão com os serviços públicos. Então, deixa a preguiça de lado, pega a sua folhinha e acompanha a leitura com a tia, tá bom? Vamos lá? Então tá assim, ó. Então, para que as cidades sejam mantidas em perfeito funcionamento, seus governantes têm que organizar formas para que isso aconteça. Todas as pessoas que trabalham devem pagar impostos, pois esta é uma das formas do governo arrecadar dinheiro, verbas para conservar as cidades e manter os serviços públicos. Chamamos de serviços públicos todos os trabalhos executados por pessoas contratadas do governo. Essas pessoas recebem o nome de funcionários públicos, que devem ser contratados através de concursos, provas que selecionam os melhores profissionais. Então, ó, os funcionários públicos podem ser municipais... Peraí... Ih, gente, peraí que a tia tampou aqui o negócio. Eles podem ser municipais, né, das cidades, estaduais, que são dos estados, ou federais do país, tá? Então, tem três tipos de funcionários públicos. E os principais serviços públicos são... Então, nós temos aí o tratamento e abastecimento de água, produção e distribuição de energia elétrica, serviço de saúde, serviço de educação em escolas, creches e universidades, né, podem ser os professores, por exemplo, transportes públicos, segurança pública e serviço de saneamento básico. Então, a população é responsável por manter os espaços públicos preservados, né? Nós já estudamos sobre isso. E dessa forma, como cidadãos, cidadãos, temos o papel de garantir que os espaços públicos sejam preservados. Então, a conscientização dessa preservação deve fazer parte da rotina e da vida de cada uma das pessoas diariamente, né? Então, tem pessoas que vão, que vão na praça, né? Eles colocam lá, jogam papel no chão, picham as paredes, né? Isso não são maneiras de conservar um local público. Agora, vocês vão fazer essa atividade aqui, ó. Responde aí. O que são serviços públicos? Então, as respostas estão, ó, na folhinha de cima. Como podem ser os funcionários públicos? Eles podem ser de três jeitos municipais e o outro. Vocês vão olhar lá em cima pra responder. O que o governo faz com os impostos que são arrecadados, né? Ele precisa manter o lugar, né? A cidade funcionando. O país funcionando. Então, ele precisa investir em quem? Em educação, nos hospitais, né? Cada um vai colocar aí. E dois, você vai colocar três tipos de serviços públicos que são indispensáveis para a população. Você vai colocar aí o nome de três serviços públicos indispensáveis para a população. E o número três, você vai pintar de vermelho os serviços públicos que existem em seu bairro e de verde, o que não existe no seu bairro, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, água tratada, rede de esgoto, transporte público, telefone público, posto policial, coleta de lixo, iluminação pública, energia elétrica, hospital, escola pública, arborização, pavimentação das ruas, posto de saúde e coleta seletiva de lixo. Então, você vai pedir pintar de vermelho o que tem no seu bairro e de verde o que não tem no seu bairro, ok? Então, ó, façam as atividades com muita atenção. Se preciso, leia o texto novamente, tá bom? Beijos, pessoal! Até a aula de amanhã! Tchau, tchau!